Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador e espectador da TV Câmara de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje vamos receber o vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Paulo Ricardo tem 60 anos e é natural do alegrete. É professor, radialista, comunicador e tem uma voz inconfudível. Após algumas tentativas para entrar na Casa do Povo, o parlamentar foi eleito pela primeira vez nas eleições de 2020 pelo PSB. Neste ano de 2023, Paulo Ricardo é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, integra a Comissão de Constituição e Justiça e é presidente da CPI da Corsã. Paulo Ricardo é o nosso convidado do Retrato Público de hoje. Bem-vindo, vereador. Eu que fico feliz, muito satisfeito e honrado em estar aqui com o Retrato Público, esse programa maravilhoso que traz na TV Câmara, canal 18.2, toda esta qualidade jornalística que vocês têm. Abraçar você, Luiz Santos, abraçar também o nosso Robson Brilhante, cinegrafista, você jornalista e desejar que vocês continuem trilhando esse caminho maravilhoso do jornalismo, fazendo com que nós possamos ter texto, áudio e imagens de qualidade como a TV Câmara, através de vocês, disponibiliza todo dia para os santamarenses e para a região centro-estado. É certo, obrigado, vereador. Vereador Paulo Ricardo, como a gente destacou ali no começo, o senhor é um vereador em primeiro mandato, nessa legislatura, tem um número considerável de parlamentares que estão em primeiro mandato aqui na casa, o senhor havia tentado, em outras oportunidades, se tornar parlamentar na cidade. De uma maneira geral, como o senhor avalia, já estamos no terceiro ano dessa legislatura, de uma maneira geral, como o senhor avalia o seu mandato aqui na casa? Olha, Lua, eu tinha uma expectativa, nesses quatro anos, de realizações. Eu tenho procurado e pauto a minha caminhada sempre em trabalhar por quem mais precisa. Então, na medida que nós estamos falando aqui na entrevista dos projetos, o pessoal de casa vai entender exatamente o que é essa caminhada por quem mais precisa. Então, tem projeto de vacinação antecipada, tem projeto voltado para urna funerária, tem projeto voltado para a comunidade negra, tem projeto voltado para as mulheres, para a diversidade, tem projeto voltado exatamente para aqueles que eu considero, dentro da sociedade brasileira, os que sofrem mais. E, obviamente, que a desenvoltura desses projetos, o meu gabinete tem trabalhado dessa forma, é sempre para que a gente possa dirimir, enfim, diminuir, fazer com que as pessoas tenham menos problemas e mais facilidades para as suas vidas. Eu acredito que um parlamentar, e o meu mandato tem sido pautado dessa forma, ele entra dentro da Câmara dos Vereadores como representante de toda a comunidade. Claro que ele tem o nicho que o elegeu, mas, ao mesmo tempo, no momento em que ele passa a ser um parlamentar efetivo, no dia 1º, no caso meu foi dia 1º de 2021, 1º de janeiro de 2021, ele passa a representar toda a comunidade com seus anseios. E ele tem que saber o que a comunidade precisa e trabalhar exatamente para que essa comunidade possa crescer em todos os níveis. Trabalho muito a questão da educação, as verbas impositivas que eu trabalho são muito voltadas para essa questão da educação e das entidades que representam vários segmentos, segmentos importantes como a Casa da Criança, a Casa de Apoio à Criança com Câncer, os Caras do Bem e por aí vai, são alguns que eu posso citar nesse momento e a gente vai conversar sobre isso no decorrer da entrevista. Vereador Paulo Ricardo, não tem como a gente não tratar sobre a questão da CPI da Corsã que o senhor é presidente. A gente sabe que também tem muitas situações que ainda nem se pode divulgar, né, pela questão do sigilo e tudo mais. Para a população que está nos acompanhando nos 18.2, para ela entender o objetivo da Corsã, desse contrato que foi renovado pela Prefeitura de Santa Maria, de um serviço tão essencial para a comunidade, para a sociedade, que é o serviço da Corsã em meio de toda a situação da privatização da Corsã também que está sempre em pauta nos grandes veículos de comunicação. Muito bem. Essa CPI da Corsã é formada por mim como presidente, o vice-presidente vereador Maneco e a relatora vereadora Ellen. O que eu posso dizer para vocês, fazendo um breve resumo, até porque o relatório não está encaminhado ainda, nós estamos entrando numa fase praticamente terminal dessa CPI, é de que a CPI foi criada para nós podermos entender de forma investigativa, claro, que ela é uma CPI dessa forma, o novo contrato. contrato, porque as informações que nós tínhamos é que seria um novo contrato aqui em Santa Maria. Um aditivo tem poucas cláusulas, este novo tem 53 cláusulas. Nós queremos entender também por que não passou pela Câmara de Vereadores. O contrato anterior havia passado por essa casa, mas o contrato atual ou o novo contrato, como queiram, com essas novas 53 cláusulas não passou nem na frente da Câmara de Vereadores e deveria sim ter acontecido. Queremos entender por que o conselho que deveria reger toda essa questão do novo contrato também, até o momento nós não temos informações da existência desse conselho e se esse conselho participou, nós queremos saber exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aprendendo também com a própria CPI como deve funcionar uma gestão pública. Mas, com certeza, os amigos terão mais informações, porque nós teremos uma coletiva de imprensa na próxima sexta-feira, às 10h30, aqui na casa, no dia 15. Nós, inclusive, teríamos na quarta-feira passada, mas a mesa diretora não liberou a casa para essa entrevista coletiva, porque, segundo a mesa diretora, o prazo com o qual nós pedimos o plenário foi muito exíguo. Ou seja, o prazo que o regimento traz são sete dias. E, dessa vez, então, eu resolvi assinar um documento com 10 dias e protocolar o documento com 10 dias, que é para não ter dúvida. Nós queremos que a imprensa saiba exatamente o que está acontecendo na CPI. Obviamente que a TV Câmara é convidada e a imprensa local de Santa Maria estará aqui na próxima sexta-feira para essa entrevista, que, com certeza, vai elucidar muito daquilo que todos os jornalistas querem saber. E, vereador Paulo, também o senhor, por ser professor, tem uma ligação muito forte com a educação. O senhor foi integrante da comissão no ano passado, permanente de educação. Um dos projetos que o senhor criou foi o projeto Aluno Nota 10. Perfeito. Vou falar um pouquinho o objetivo desse projeto para os alunos das escolas municipais. Perfeito. Luan, me dá a oportunidade, nesse momento, de falar desse projeto, que ele é uma das pérolas do meu coração. Porque, como eu trabalho muito com educação, nós resolvemos, então, premiar os melhores alunos. Porque, durante os meus 22 anos de magistério, eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia, Relações Humanas. Eu sempre visualizei na sala de aula, os nossos alunos buscando, nas Olimpíadas de Matemática, de Português, uma consagração perante os alunos, mostrar que eles sabem defender a escola, representar a escola. Bom, eu sempre pensei, eu acho que nós precisamos ter algo mais amplo. E, a partir daí, eu comecei a estudar, quando entrei aqui na Câmara de Vereadores, uma maneira, 2021, 2022. E nós entramos agora, nesse 2023, com esse projeto, que vai fazer com que os melhores alunos, no geral, aí entram todas as disciplinas das nossas escolas municipais, sejam premiados pela Câmara de Vereadores, obviamente, fazendo com que nós tenhamos, então, os alunos podendo, durante o ano, competir entre si, claro. Mas, ao mesmo tempo, evidenciando a escola onde eles estão. Porque, para o aluno, é muito importante dizer, eu sou de tal escola, eu sou campeão por aquela escola. Isso é importante. E, obviamente, que isso vai fazer com que toda a sala de aula e toda a comunidade escolar, voltada para esse projeto, o aluno nota 10, melhore a sua qualidade de aprendizagem. E, vereador Paulo Ricardo, antes, não é apenas o ensino das escolas municipais, né, que o senhor tem muita ligação. Tem também com o ensino superior. O senhor, por muitos anos, foi a voz do vestibular, do listão, que as pessoas ficavam na expectativa, né, de saber se foram aprovados ou não. O senhor, inclusive, durante a sua apresentação, na sessão, sobre a moção de apoio à volta do vestibular, o senhor até relembrou um pouco desse trabalho. E o senhor também faz parte da Frente Parlamentar em defesa da vinda do, de apoio, né, a vinda do IFE, do Instituto Federal, para Santa Maria. Luan, mais uma vez, te agradeço pelo questionamento, que me deu a oportunidade de falar com Santa Maria, exatamente sobre essas questões importantes. Mas, também, quero salientar que eu sou professor estadual, eu trabalho muito para as escolas municipais com o vereador, porque o âmbito em que eu estou é municipal, Câmara de Vereadores, com as escolas municipais. Mas, sou professor estadual e tenho buscado com alguns deputados algumas questões, como, por exemplo, na Escola Xavier da Rocha, lá na Avenida Cis Brasil, no bairro Itararé, onde nós estamos lutando, juntamente com deputados estaduais e federais, para nós podemos arrumar, eu coloco entre aspas a palavra arrumar, para mim é bem isso, uma quadra de futebol de salão, que a escola usava para a educação física, que estava parada há mais de década. Mas, quando você fala em vestibular, eu lembro que o vestibular teve a cobertura, através do meu trabalho, em 35 anos. É um tempo. porque eu lembro que na Rádio Medianeira, a rádio com a qual eu trabalho, e também na Atlântida, onde eu trabalhei, eu fiz a cobertura do vestibular exatamente porque eu acho mágico aquilo de alguém, você fez faculdade também, que se esforça durante todo o ensino médio, claro que vem lá das séries iniciais, ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e que chega no ápice, com a família aguardando que aquele nome esteja no vestibular, e obviamente que eu digo a entrada pelo arco da universidade, que eu sempre dizia isso, atenção, atenção para os aprovados no vestibular, vamos colocar aqui 2023, da Universidade Federal de Santa Maria, TV Câmara chama os aprovados pelo arco da universidade, e aí chamava, aí vinha com Luan Santos, aprovada em jornalismo, aí vinha com Robson Brilhante, aprovada em medicina, aí vai indo, né? Isso era fantástico porque eu me sentia muito prazeroso. Nesse ano nós não voltamos, até por questão da minha rádio, que não entrou dentro da cobertura, mas eu pretendo voltar nos próximos anos porque ainda tem muita lenha pra queimar nessa questão do vestibular, e eu sou um dos principais apoiadores da nossa Universidade Federal de Santa Maria, das nossas faculdades locais, da cidade como um tudo, o ensino superior, como você disse, é muito importante pra Santa Maria, e a nossa cidade hoje em dia, ela respira muito isso. O vestibular vai crescer mais, pode ter certeza que o vestibular desse verão vai ser maior ainda, e ter mais sucesso ainda. Então tem sempre o meu apoio, o meu trabalho voltado pra a gente fazer com que Santa Maria tenha realmente uma universidade mais forte, e a entrada dos nossos alunos na universidade, grande parte da escola pública, pra mim me satisfaz bastante. Sobre o IFAR, eu apoio o IFAR, o Instituto Farroupira, porque nós precisamos dar oportunidade a mais uma entidade federal que venha pra Santa Maria trazer ensino de qualidade, um ensino diferenciado, não é a mesma coisa que a Universidade Federal de Santa Maria, é um outro tipo de ensino, e eu apoio. Como apoio qualquer das entidades que estejam em Santa Maria ou que queiram vir pra cá pra trazer conhecimento. E, vereador Paulo Ricardo, você começou com o tema de ligação com os professores do Estado, né, também, mas voltando à questão dos professores, uma pauta que sempre está muito recorrente é a questão do pagamento do piso, as manifestações que estão ocorrendo na cidade, e tudo mais. O senhor, estando nos dois lados, né, o senhor sendo professor, e o senhor estando aqui na Casa do Povo, legislando, recebendo as demandas, como que é pro senhor sempre tratar sobre esse assunto? Sabe, Lua, que é um assunto bem complexo, por um lado. E, por outro lado, muito fácil. E fica um lado fácil. Pra mim, professor tem que ganhar, no mínimo, o piso salarial. No mínimo. A principal profissão, porque todos nós que estamos aqui, graças a um professor. Quem de nós não lembra de uma professorinha, que a gente chama professorinha com tanto carinho, de um professor de educação física, um professor, de repente, que conversou com a gente sobre um problema familiar, sobre alguma questão, e nos empurrou rumo a uma felicidade, rumo a realização das nossas vidas. Então, o professor tem que realmente ter um salário digno. Eu apoio os professores municipais que lutam pelo piso, que têm várias reivindicações, porque, geralmente, a gestão não olha para o lado do funcionário. E o funcionário público, em geral, o funcionário público está merecendo um aumento considerável e verdadeiro. Eu não tenho caneta para assinar. Se eu tivesse a caneta para assinar, com certeza, os professores municipais teriam bem além do piso, porque tem condições de nós fazermos com que um professor receba além do piso. Basta nós sabermos para onde nós vamos aplicar o dinheiro público. Na educação, se nós temos um plebiscito em Santa Maria, eu posso te dizer que 90% da população apoiaria que grande parte do dinheiro público fosse aplicado em três partes. Na saúde, na educação e na estrutura das cidades, na qual eu trabalho bastante. A estrutura é bem simples para o pessoal poder entender. a questão do buraco, a falta de luz, a questão do saneamento básico. Essas questões em que todo dia chegam no meu gabinete. Pois é. Então, você que está nos acompanhando aqui na TV Câmara, hoje, no Retrato Público, estamos recebendo o vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e, daqui a pouquinho, a gente volta para seguir com o Retrato Público. Já voltamos. Soberania e força popular Tem que respeitar Liberdade de expressão não é licença Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença Democracia é conquistada, não é sorte Pode recuar que a consciência aqui é forte Na hora da verdade, a democracia fala mais alto Justiça Eleitoral A justiça da democracia Nunca imaginei que iríamos passar por isso O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo A sua generosidade salvou a vida do nosso filho Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas Doe sangue regularmente Procure o Hemocentro mais próximo Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título Eu que cheguei para os meus pais e falei Então, fiz meu título de eleitor Porque eu queria realmente fazer isso acontecer É o melhor sinônimo de democracia possível Tirem, só que façam mais É bom você saber e escolher os seus líderes E é bom você ter, tipo, a ideia de que Ah, se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja Discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações Porque tem várias visões diferentes Então, é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só E, a partir disso, criar a sua própria opinião Gente, olhe a data e vá tirar seu título Você é um cidadão É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião Estamos de volta com o Retrato Público No programa de hoje, estamos recebendo o vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, do PSB Vereador, outra pauta muito tratada pelo seu mandato É a questão da doação de órgãos Muito debatido também, recentemente Em todo o país E o senhor está propondo Um projeto que trata sobre Uma comissão especial que está tratando Sobre um projeto de lei que oferece Serviço funerário de forma gratuita Para as pessoas que realizarem a doação De seus órgãos, para doadores de órgãos Como que é esse projeto Como que ele vai Funcionar para a população que está nos acompanhando No 18.2 entender Bom, tem dois projetos que eu posso falar Não apenas esse, mas são dois projetos Um chama-se Doe Esperança Que é um projeto que vai fazer com que nós tenhamos Periodicamente campanhas A nível de nós incentivarmos As pessoas a serem doadores Para você ter uma ideia Durante a reunião da comissão Nós temos Mais de 1.300 300 pessoas esperando Na fila, por exemplo, um rim Quando nós temos cerca de 300 doadores É uma diferença bárbara, enorme Um outro projeto também É a homenagem aos familiares É um projeto que insere O artigo 57 Na sessão 4ª da Lei Municipal 6040 de janeiro de 2016 Fazendo com que o familiar não fique no ostracismo Não fique atrás da cortina Para que o familiar também Aceite aquela doação de órgãos Que eu, você, enfim Fabiano, o pessoal que está nos assistindo Pode fazer E que o familiar seja um incentivador Para que ele também possa saber Que aquele órgão Vai gerar uma continuidade De vida e saúde Para outra pessoa mais próxima A questão da urna funerária Ela é muito importante Ela vira um projeto Sugestão A nível de que nós possamos fazer Com que a pessoa que seja Uma doadora de órgãos Na cidade de Santa Maria Ela possa, quando falecer Essa pessoa que doe órgãos Doe sangue, enfim Que ela possa, quando falecer Ter a sua urna funerária Enfim, lá no funeral Custiada Naquele convênio Que as prefeituras têm Através da cedência Para as nossas funerárias Em Santa Maria E lembrando, né Para quem está nos acompanhando Que a questão não basta apenas A pessoa dizer que vai ser doadora de órgãos A gente sabe que é um momento Muito delicado Nesse momento de partida Da pessoa E é importante que a família Esteja ciente, né Da vontade, né Do ente querido Na questão dessa doação de órgãos Então, só para reforçar mais Sobre esse assunto, né Que é tão importante Ser debatido E por vezes Acaba ficando Num segundo plano Vereador E vereador, o senhor também O senhor é o primeiro vereador Negro eleito em Santa Maria Hoje O senhor é o único titular, né A gente tem também As vereadoras Maria Rita E pastora Lorena Que são suplentes E o senhor criou Cria a semana, né Projeto que cria a semana Racismo Zero Antes de ter falado aí Sobre o projeto Paraframente dito Vamos, senhor Um homem negro A questão da representatividade Aqui na casa Que hoje Infelizmente é muito menos Do que deveria, né A gente vai levar A quantidade da população No nosso país Vamos que o senhor Analisa sobre Essa questão Da representatividade Aqui na casa do povo É uma A representatividade Aqui Ela nada mais é Do que um espelho Do que acontece Na sociedade brasileira Se eu sair da câmera Eu não posso De repente Ah, só a câmera Não Vamos entrar nas empresas Você vê que Dentro das empresas Às vezes tem um negro E às vezes não tem ninguém Se nós formos Nas lojas de Santa Maria Muitas delas Não tem nenhuma negra Trabalhando Então a questão Desse projeto Que é o racismo zero É instituir E incluir No calendário Municipal de Santa Maria A semana municipal Do racismo zero Para conscientizar Não apenas Conscientizar A luta Contra o racismo Mas também Fazer com que Nós possamos Abrir os olhos Para o empresariado local De que tem De ter um espaço Voltado também Para a população negra Nós vamos ver aí Que em grande parte Do Brasil As cidades Elas têm Uma população Praticamente Paritária Igual Entre negros e brancos Às vezes até maior De negros E o que os negros querem Alguém pode estar pensando Nesse momento Apenas a igualdade Não há necessidade De os negros Ficarem acima Das outras etnias Não Apenas a igualdade De concorrência E cada um Obviamente Que vai fazer Por si Para buscar Aquele espaço Que é o mesmo A gente nota Que infelizmente Em Santa Maria É uma cidade Muito Ainda atrasada Nessa questão Quando você fala Que eu sou o primeiro negro eleito Isso aí já comprova Comprova dessa forma Primeiro eleito Pelo voto direto Nós temos aqui O vereador Silva Mas também era suplente As vereadoras que você citou Também são suplentes Eu tenho O mandato direto Óbvio que isso Recai sobre meus ombros Uma responsabilidade imensa Qual é? De abrir as portas Tenho que fazer Um bom mandato Um grande mandato Para que as pessoas E eu sou muito grato A todas as etnias Porque eu fui eleito Por todas Eu não posso Chegar aqui e dizer Ah, eu fui eleito Só pelos negros Não Negros, brancos, femeiros, amarelos Pessoal da diversidade Enfim Voltarem em mim Pelo pensamento que eu tenho Que é trabalhar para eles Eu preciso trabalhar Para a coletividade Que mais precisa E aí Lá nessa coletividade Mais precisa Na parte da comunidade Eu não posso Diferenciar entre etnia Entre credo e religioso Eu não posso diferenciar Na opção sexual Não, eu trabalho para todos E mais uma vez Eu saliento Eu fui eleito por negros Brancos, vermelhos, amarelos Fui eleito Pelo pessoal da diversidade LGBTQIA+, Fui eleito pela educação Pelos meus ouvintes de rádio Pelos meus amigos Por aqueles que acreditam Numa nova política Que é a que eu defendo A nova política É isso que eu estou falando Para ti agora, Luan Que é um parlamentar Que trabalhe Mas que trabalhe Para quem precisa Que trabalhe Para melhorar A nossa periferia Que trabalhe Para melhorar As condições das pessoas Eu bato muito A questão do transporte público Em Santa Maria Por quê? Bom, quem tem carro Quem tem moto Quem tem condições De andar de aplicativo Nem liga muito para isso Mas a gente tem que pensar Na grande parte Da população de Santa Maria Que utiliza esse meio Meio de transporte Eu agora Nos últimos 90 dias Tenho andado muito em ônibus E eu vou andar Pelo menos Uma ou duas vezes Por semana em ônibus Exatamente porque Eu quero conhecer Todas as linhas de Santa Maria Eu conheço muito bem Algumas E outras não E veja você Que nesse momento Em que eu estive Nos coletivos de Santa Maria Eu vi ônibus Com porta quebrada Eu vi aquelas As pessoas reclamando Da poeira Que entra por baixo Dessa porta quebrada Eu vi ônibus Entrando em ruas Sem condições Mas sem Sem o cuidado necessário Para que o E eu digo o cliente O passageiro Não vá mal acomodado Porque é um Olha, é uma pipoca Para entrar dentro do ônibus Principalmente Nas vilas de Santa Maria Bom, aí é uma questão Da gestão Que precisa olhar Para essas ruas Que precisa fazer Com que as ruas de Santa Maria Tenham mais qualidade Mas mesmo assim A gente nota que São ônibus que tem Muito tempo de uso A licitação Que não sai nunca Eu batalho muito Essa questão Mas sempre pensando No povo Naquele que precisa Aquele que realmente Pode desenvolver-se Como empresário também Porque eu defendo muito O pequeno empresário O empresário da vila O lojista pequeno Aquele que realmente Precisa ter um representante Muitas vezes não tem Vereador, ainda naquele assunto Que a gente falou Da questão racial O senhor também Sobre o projeto Que proíbe A nomeação De pessoas Que estejam respondendo A processos Julgadas também Em casos de racismo Como o senhor Para a população Entender Essa questão Sobre esse projeto Esse projeto Na verdade Já é para quem Tenha sido condenado Por crime de racismo Eu não vejo Eu não vejo Luan E telespectadores Nenhum nexo Nenhum porquê De uma pessoa Condenada por racismo Estar frente A um cargo De confiança Porque aquele Parlamentar Aquele Digamos Profissional Indivíduo Enfim Que está lá Contratando Que é um contrato Chamando para Seu gabinete Chamando para trabalhar Aquela pessoa Que infelizmente Cometeu aquele ato de racismo Ela está colaborando Para que aquela pessoa Cresça cada vez mais Inclusive no conceito Da diferenciação Que o racista faz Em relação Ao negro Ao indígena Ah Paulo Mas tem racistas De outras etnias Tem Tem racismo De tudo que é parte E essa lei Ela tem a ver Com quem é Racista de qualquer etnia A nível Que nós possamos ter Pessoas em cargos De comissão de confiança CCs Como se diz Que também tenham Um pensamento voltado Para a unidade Para a igualdade De todas as etnias Vereador O senhor Acabou de falar Também sobre a questão Do transporte público Mas em outra comissão Especial Que o senhor É relator Inclusive É a que trata Sobre os fios Dos postes Da cidade Que quem anda Pelo centro Já está rolando Um mutirão Acontecendo um mutirão Sobre retirar Esses fios Inutilizados O senhor Para se resolver Essa questão Que está sendo Debatido Para essa comissão Especial Bom Esse projeto São três projetos Eu tenho que Por questão de justiça Lembrar que Quem lançou o projeto Na Câmara Foi o vereador Admar Admar Pozobon Depois O vereador retirou O projeto Para a justa E acabou deixando O projeto de lado Eu entrei com o projeto Fui o segundo a entrar Depois Terceiro passo O vereador Me pediu que retirasse Para nós fazermos juntos Mas nesse meio tempo O vereador Tobias Entrou com o projeto Eu entrei na comissão Para dar um apoio Exatamente porque Eu já tinha ideias Em relação aos fios E repassei O vereador Tobias Aceitou 100% das ideias O que me deixou Bem satisfeito E feliz E aí Nós podemos caminhar Com os projetos E agora Essa comissão tem O vereador Getúlio Como vice-presidente O vereador Tobias Como presidente Eu sou relator Nós conseguimos trabalhar Os três em conjunto Mas 100% em conjunto Porque tiramos questões De ideologia política Eu sempre nas comissões Que eu vou Eu trato com os parlamentares Sem ideologia Vamos trabalhar pela comunidade E nós conseguimos Imagina Ele fez o projeto E eu coloquei Se não me engano Foram nove emendas As nove foram aceitas E as nove foram aceitas Com um grado Aquilo de aceita Para passar uma vez Não Isso aqui está perfeito Isso aqui Eu fiquei muito feliz De estar nessa comissão E o relatório Está praticamente sendo entregue E o vereador Paulo Ricardo Falando um pouco Além do seu mandato O senhor trabalha Muitos anos Como radialista Como que é Para o senhor Conciliar Essa profissão Junto com o seu trabalho Aqui na casa O senhor que tem muito contato Com a população Que liga para a rádio Fala com o senhor Prestigia nas redes sociais Deixa eu só completar A pergunta anterior Você me perguntou Sobre o que fazer Em relação a essa questão Desse malaranhado de fios Na verdade Algumas atitudes Já estão sendo tomadas Foram tiradas Centenas Foram 300 quilos De fios já E isso veio Exatamente porque Lá no Suprimórdio O vereador Ademar Levantou a questão Depois eu levantei O vereador Tobias Levantou E nós nos juntamos Agora eu e ele Juntamente com o vereador Getúlio E começamos a atacar Essa questão Então eu tenho A absoluta certeza De que isto vai ser resolvido E nós vamos ficar em cima Cobrando Exatamente para que As empresas que utilizam Os postes de Santa Maria Retirem todos os fios Até o último centímetro Desses fios que estão Em desuso E sobre a questão Ser radialista Eu também sou professor Quando eu entrei Na Câmara de Vereadores Eu estava Como professor Em uma escola Xavier da Rocha Eu estava sendo lotado Estou lotado Na escola Olavo Bilac Radialista Na Rádio Medianeira 100.9 Radialista Na Rádio Medianeira 102.7 E aqui Aí eu tive que fazer uma opção Tive que me licenciar Da escola Para poder defender a escola Então hoje eu defendo a escola Aqui dentro E as escolas Querem que eu fique aqui Porque tem que ter defesa Mas eu continuei Nos dois programas E aqui na Câmara de Vereadores Conciliar para mim Não é fácil fisicamente Porque são várias horas Mas eu acho que E tenho certeza Que aqueles que me elegeram Já sabiam Que eu conseguiria fazer isso E eu tenho certeza Que é importante Que a gente esteja Frente a essa representatividade Que a gente dá E por isso que eu Muito carinho São duas profissões maravilhosas E mais a de professor Eu amo as três profissões E nas duas no momento É um prazer para mim Quando eu chego na Câmara Porque eu sei que ali Eu posso ajudar a resolver Alguns problemas da comunidade É um prazer chegar na Rádio Que eu sei que essa mesma comunidade Está lá Também para mim Passar esses problemas Mas ao mesmo tempo Para aquele momento de relax Eles gostam muito Que eu traga a boa música A boa informação Na medida certa E que eu esteja dentro da casa deles Tem muitas pessoas E agora pela manhã Eu também dei uma saída De Santa Maria Pessoas que às vezes Eu nem conheço Que me dizem Eu estava ouvindo teu programa Na Rádio Mejaneiro à noite Eu digo Ah que beleza Aí que eu passo a conhecer aquela pessoa Porque o rádio aproxima muito Então é um prazer É uma honra Eu tenho certeza Que você um dia também Vai estar nas ondas do rádio Como jornalista Quem sabe como apresentador Aqui ou fora E você vai lembrar desse momento Uma vez falei com o Paulo Ricardo 43 anos como radialista Já estou atingindo agora 43 anos Eu fecho agora em outubro 43 anos de radialista E isso me dá a certeza De que eu sempre estive No caminho certo Como profissional E vereador Recentemente o senhor Deu um susto Em toda a população De seus eleitores E tudo mais e tal Sobrei um acidente De carro Para a população Que estava se recuperando Está tudo bem O senhor está se recuperando Como é que foi? É Eu sofri um acidente No dia 1º de junho Então logo Eu saí da Câmara de Vereadores Tinha aprovado o projeto Transformado em lei Aluno Nota 10 E eu saí feliz E ali nos fundos Do Cícero Barreto Um carro dirigido Para uma menina Veio em alta velocidade Eu consegui segurar Para que ela não batesse em mim Acabei batendo nela Destruí a frente do meu carro Machuquei parte da perna Inclusive vou ter que fazer Uma cirurgia em breve Mas está tudo tranquilo Nos acertamos Em relação ao O que aconteceu Com o pai da menina E a gente toca a vida Da gente Da melhor maneira possível Ou dentro do possível Estou sempre dando a Câmara O meu possível É 99,9% E isso me faz Ser feliz De saber que eu estou Na Câmara Juntamente com vocês TV Câmara Com os parlamentares É bola para frente A gente vai vencendo Bom vereador E vereador Para a gente já dando Encaminhamento final Para o nosso programa de hoje Qual a expectativa Para o senhor Para esse restante De tempo do mandato Nessa legislatura Para os próximos meses Para o próximo ano Na verdade Um ano e quatro meses São 16 meses Que faltam ainda A minha expectativa É que a Câmara de Vereadores Possa como um todo Trabalhar para a comunidade Eu sempre digo assim Que a questão ideológica Ela fica sempre ali do lado Quando a gente tem que trabalhar Para a comunidade É isso que a gente tem que fazer E eu nunca Jamais Vou deixar que a bandeira Que eu levo A bandeira comunitária A bandeira da educação A bandeira da negritude A bandeira de defender Os que mais precisam Fique para trás Por questões ideológicas A gente tem que ter ideologia Mas também tem que ter Saber Que nós estamos aqui Representando Não apenas os que são ideológicos Iguais a nós Porque muitos Diversos Que não tem a mesma ideologia Botaram na gente Até por respeito A gente tem que trabalhar Para essas pessoas também E vereador Paulo Ricardo E um recado Que o senhor queira deixar Para a população Que está nos acompanhando No nosso canal no YouTube No nosso canal 18.2 Em Sinal Aberto São três recados Um, assistam a TV Câmara Canal 18.2 Porque aqui tem matérias Muito importantes Tinha muita gente Que falava no passado A Voz do Brasil Tem muita coisa boa lá E aqui também tem Outro recado é Doe órgãos É importante que você esteja Na linha de frente Da doação de órgãos E o último recado É que vocês realmente Façam com que Santa Maria Seja melhor Através do voto de vocês Através da participação De vocês aqui Na Câmara de Vereadores Tem diversas reuniões públicas E momentos em que vocês Têm de estar aqui dentro Não têm visto muita população aqui Tem que vir para cá Defender os direitos de vocês Certo Muito obrigado Vereador Paulo Ricardo Certo Você conferiu então A nossa entrevista Com o vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso No YouTube Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo Retrato Público Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto